Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Aproveitei que eu sentei pra poder gravar pra vocês um pouquinho dessa nova etapa da gente, dessa nova etapa, e contar pra vocês onde que eu tô morando agora, né? Afinal, eu não contei ainda aqui no canal, mas lá quem me acompanha no Insta já sabe, e eu não vim aqui antes, porque a gente chegou muito cansado, nós mudamos, e quando nós chegamos tinha muita coisa pra fazer, muita coisa mesmo, assim. E eu não gosto de bagunça, eu não gosto de sujeira. Claro que tem a bagunça normal do dia a dia, que a gente vai se virando, mas, tipo, tava muito, assim. Então, nós nos focamos em organizar as coisas, e agora, mais tranquilo, eu consegui sentar aqui e gravar pra vocês, mostrar onde eu estou morando agora, onde viemos parar, saímos de Tondela. E a nossa vida agora será aqui, numa cidade maior. Assustador pra mim, porque já são sete anos morando em cidade pequena, né, no Brasil. Eu saí de São Paulo, fui pra cidade pequena, agora tô em cidade... Cheguei em Portugal, fiquei em cidade pequena novamente, muito parecida com a cidade de Pomerode, e agora vim pra cidade maior. Quando eu cheguei aqui foi um susto, porque eu imaginei assim, meu Deus, eu voltei pra uma mini São Paulo. Eu estou morando próximo a Lisboa, e é uma mini São Paulo. É uma mini São Paulo, tem suas facilidades, tem suas oportunidades, mas... É... Fui assustador, e tudo também é uma questão de costume, né, do mesmo jeito que eu acostumei com cidade pequena, eu me acostumarei com cidade grande. Depois eu vou contar pra vocês o porquê que eu vim pra cá, né, porque tem um motivo específico. Então, depois eu vou contar pra vocês isso, e vamos aí um dia de cada vez pra ir nos adaptando. Tá bom? Antes eu vou mostrar pra vocês a vista aqui, do apartamento, né? E essa é a minha nova vista, ó. Quem ainda não tinha visto, essa é a minha varanda. A gente ainda tá arrumando algumas coisas. E está aqui, minha nova vista. A vista é essa que vocês verão comigo todos os dias. Olha, embaixo tá no quintal. O quintal agora é aqui. Estava chovendo. Estava chovendo muito hoje. Mas já tá melhor. O tempo já abriu o sol. Pra quem já estava me acompanhando desde sábado, essa é a nossa vista agora, todas as manhãs, ou quase todas as manhãs. Eu postarei ela com o nosso bom dia. E se você tá aqui e ainda não tá lá, na nossa rede vizinha, no Face e no Insta, vai lá. Então, acompanhar com a gente o nosso dia a dia. Eu queria ter muito, queria muito mesmo ter gravado o dia da nossa mudança, o processo todo de arrumação, de organização, mas não consegui. O nível de estresse, de ansiedade, tava altíssimo. Eu vou contar pra vocês também isso. Quando a gente muda, tem que alterar os endereços, né? E em cada prestadora de serviço tem, a gente tem que estar presente. Então, a gente não conseguiu fazer tudo ainda. Estamos na correria também de vaga na escola, porque aqui é mais difícil, pela quantidade de pessoas. Enfim, um dia de cada vez. Mas agora é o momento que a gente tá mais relaxado, assim, mais tranquilo. Deixando a nossa casa mais organizada. Ah, outra coisa. Se vocês quiserem um tour pelo apartamento, vocês me digam. Porque às vezes eu gravo e aí não tem interesse. Aí tem meia dúzia que vai lá no Insta e fala Ah, faz um tour, eu queria ver, diz o quê, mas aí eu gravo aqui e ninguém vem ver. Então, pra quem me pediu lá, se não tiver muito, eu procura. Eu gravo e posto pra quem quer ver lá, tá bom? Se não, vocês quiserem. Não, mostra, mostra, a gente quer ver. Vou mostrar, sim. E vou contar a história do apartamento também. Vou contar toda a história pra vocês, gente. Foi lutas e vitórias sobrenaturais. E, onde nós estamos morando? Onde viemos parar? Nós viemos em... Estamos em Odevelas. Estamos morando em Odevelas. O louco é que a primeira igreja que eu fui, quando eu cheguei aqui em Portugal, se eu não me engano, eu cheguei numa quarta ou quinta-feira. Uma coisa assim, próximo de um final de semana. Então, assim, no domingo eu já quis ir congregar. E a primeira igreja que eu fui, que eu visitei, é a igreja que nós estamos congregando agora. É coisa de Deus. Eu creio assim, eu atribuo assim, que já era Deus. Nos mostrando, nos preparando, sabe? Nos fazendo conexões com pessoas daqui. Pra que quando nós viéssemos, voltássemos, no caso, nós já tínhamos pessoas conectadas aqui. Mas, enfim, também é um assunto pra um outro vídeo. Vou mostrar pra vocês o bairro aqui, sim, a freguesia. A minha intenção aqui é mostrar a diferença de cidade pequena e cidade grande em Portugal, sim. Porque pessoas me procuraram pra me tirar esses tipos de dúvidas, sabe? Perguntando a minha opinião sobre morar em cidade grande ou pequena. Então, eu vejo que tem interesse e que pode futuramente também ajudar outras pessoas na decisão. E, como sempre, esse é o objetivo do canal. É ajudar as pessoas que estão aqui ou que estão perto, principalmente as que estão chegando. Outra coisa também que eu quero falar pra vocês, semana passada, vai fazer uns 15 dias, meu irmão veio com carta convite. Eu quero contar pra vocês a experiência. Quero contar pra vocês como eu fiz. E qual foi o dos procedimentos e o que perguntaram pra ele na imigração, tá bom? O passo a passo da carta convite, eu quero trazer isso pra vocês. É que na correria da mudança, foi tudo tão rápido, assim. Tanto o processo de oração, quanto a mudança em si. Foi rápido e foi cansativo. Então, eu não consegui raciocinar pra trazer pra vocês aqui. Mas, prometo que vou trazer. Vou tentar ser mais frequente nas postagens. Mas, se tem alguém com muita urgência, sabe que pode me procurar, pode me perguntar, que eu não tenho problema nenhum em responder. Não cobro por isso, de forma alguma. E, também. Tá bom, gente? Estamos aqui. Logo mais. Posso mais novidades? Vou contar, mostrar pra vocês tudinho aqui da região. Inclusive, o shopping, gente. Tem muito shopping. Aí, eu vi uma... Eu vi, ó, eu li um comentário assim. Ai, porque brasileiro gosta muito de shopping. Gente, a gente gosta. Principalmente quem morava em cidade grande, que não tinha praia. A praia do Paulista é o shopping. Então, assim, a gente gosta. Você vai fazer o quê? Graças a Deus, aqui tem um monte. Tem muita coisa aqui que tá mais fácil. Tem que ir lá pra mim, então, não. Mas, tem muita coisa lá que eu vou sentir falta. Porque aqui o processo é mais difícil. Mas, enfim, depois eu conto pra vocês. Tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. E, a partir de agora, os nossos vídeos serão a nossa vida aqui em onde vemos. Até quando Deus quiser. Mudemos de novo. Espero eu que não tão cedo. Tá bom, gente? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Já deixa seu comentário, sua curtida. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau! Tchau!